E aí, olá meu amor, então, já voltaste, mas não tinhas ido sair com as tuas amigas, sim? Calma, 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 calma. O que é que se passou? Ok. Cusaram contigo e com uma amiga tua? Muito bem. E tu conheces essas pessoas? Ótimo. Podes-te acalmar, já? Deixa, já passou. Fico contente que me tenhas vindo dizer. Contaram a mais alguém? Tua amiga contou à mãe dela? Ótimo. Fico muito feliz por essa tua atitude. É muito importante as pessoas terem coragem de contar quando sofrem de bullying. Claro, tudo se vai resolver. Ótimo. Estavas tão bonita. Agora um pouco borrada da maquilhagem. Mesmo assim conseguiram divertir-se. Sim. Mas fizeram bem e ter vindo-me embora, não vale a pena? Claro. Sim. Não te preocupes. Tenho certeza que tudo irá ficar resolvido pelo melhor. Sim. Fico muito feliz que tenhas resolvido, que tenhas enfrentado tu e a tua amiga e o restante grupo de amigas. Ótimo. É muito bom perceber que tens amigas verdadeiras e que te ajudam nesses momentos. E também fico muito contente, que sabes que podes contar comigo, com a mãe, com o pai. Ótimo. Eu estou aqui para te ajudar, para te proteger. É a minha irmã mais linda de todas. Sim. Eu sei que também és a única. Não deixas de ser a minha irmã mais bonita. Ah, já te estás a rir. Então. E que tal eu desmaquilhar-te? Tentar-te acalmar? O que me dizes? Já que te maquilhei. Compete-me desmaquilhar-te. E tirar-lhe essa cara toda porrada de rímel. E olha que é dos bons. Sim. Eu tenho certeza que essas pessoas nunca mais te vão dizer nada. Nem a ti, nem a tua amiga. Mas já sabes que... Se isso voltar a acontecer, dizes-me ok? Ou pedes ajuda se for na escola. Pedes ajuda a um professor. A uma auxiliar. A alguém em quem tu confias e que saiba que te pode ajudar. Sim. Se há alguma coisa a te acontecer, podem ter a certeza que me têm à perna. Ótimo. E eu irei falar com a mãe da tua amiga também, claro. Mas agora que já está tudo resolvido, pelo menos por enquanto, vamos tratar de ti. Vamos te acalmar. Boa. Vamos lá. E então conta-me, antes desse episódio acontecer, eu aposto que fizeste muito sucesso com essa maquilhagem linda que te fiz. Claro. Boa. Depois quero ver esses fatos. Muito bem. Então... Eu também me ia preparar para desmaquilhar. Portanto, tenho aqui tudo o que é preciso. Bora lá. Depois eu prometo que te vou dar um beijinho à cama. Como quando tu eras muito, muito, muito pequenina. E eu ia lá e te aconchegava. Pode ser? Ótimo. Então vamos começar. Primeiro que tudo, vamos tratar desses olhos. Vamos lá. Vou usar esta água micelar com óleo Vou usar esta água micelar Vou usar esta água micelar Vou usar esta água micelar Agora este Olha, podes aproveitar para relaxar Eres relaxar, 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 relaxar Quem sabe eres ficando com muito suninho Suninho, 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 suninho Agora com esta água micelar Eu sei que já andaste a vê-la no meu armário Eu sei quem é que me gastou a outra É de facto muito boa para ter a maquilhagem Mas espera a próxima, podes pedir, não precisas tirar as escondidas Ai, ai, ai menina feia Esta água micelar remove a maquilhagem, limpa, dá conforto à pele, no rosto, olhos, lábios E se quiseres, não necessitas de passar a água a seguir Eu não aconselho, eu gosto sempre de limpar com água Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou usar outro disco para retirar chá dos dois lados vamos lá clu 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 qui tirar bem na testa junto à raiz do cabelo muito bem aqui, na zlna do queijo, pescoço, que muitas vezes nos esquecimos de tirar tão bem e depois manchamos a toalhas todas, não é? Eu sei A mãe acha sempre que sou eu Diz-me uma coisa A tua amiga como é que ficou Também estava como tu toda porrada Ok, ótimo A mãe dela foi buscá-la Ótimo, ótimo, ótimo Eu sei que vai tudo ficar bem, não te preocupes Acredita que essas pessoas Mais tarde ou mais cedo Terão o seu próprio castigo Acabam sempre por ter Mesmo que não Que ninguém faça nada A vida acaba sempre por ser justa Eu sei do que estou a falar Ótimo Ok Agora Vou usar em ti uma coisa que tu adoras A minha farela Tchau 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 Então, vou usar este este gel de limpeza ao mesmo tempo que limpa vai refrescar a tua pele é o guasnoxera Não dá nada Vamos lá Quando ele fizer um som diferente é para mudar de lado de cara Aqui está Agora a testa O nariz agora com esta parte Ok agora Uma massagem extra E agora quando eu terminar Faz ali LWC E vais passar a tua cara por água E secas ok? Depois voltas aqui Vá Vá Vai lá Depois volta Já está Bem sequinha Ótimo Então agora Vamos passar um tónico que eu adoro E que tu sabes que eu adoro Que é este O Glow Tonic da Pixi Tenho de comprar outro Bem que podias oferecer à mana Então Este tónico Vai É um pouco também É um pouco esfoliante Vai devolver o brilho à tua pele Se tiveres algumas borbulhas A formarem-se ou mesmo Já a secar Ele vai ajudar ainda a secar mais Porque tem Acido Glicónico É maravilhoso Acido Glicónico Acido Glicónico Apareceu Algo Acido Glicónico Cl silhouette ele tem este cheiro assim forte mas é muito bom ele tem esse cheiro assim Vamos lá, com algodãozinho assim mais pequenino Adoro Vamos passar em toda a cara É refresco É refrescante, não é? No risco, na testa Ótimo Agora vamos deixar secar um pouco Vai secar Já te sentes mais relaxada, não já? Então a seguir Quando vos secar Eu além de ir dar um beijinho Levo-te um chá, que tal? Vamos então agora colocar Tu ainda não precisas deste creme Firmente de olhos, mas Eu hoje vou-te pôr um pouco Só para hidratar mais aí Essa zona Que ficou um pouco mais irritada Devido a ter-se estado a chorar Tchau 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 para os olhos, porque assim não fazemos muita pressão, quando colocamos, ok? e podemos massajar levemente uma pequena massagem já estás outra vez com esse brilho no olhar, já estás muito melhor claro, eu sei que custa mas temos que arrebitar e agora falta o creme de noite este é super hidratante, super refrescante cheira cheira é tão bom é tão fruscaindo, hein? Então, vamos então E vamos lá Ótimo E agora para terminar Eu não tenho aqui a minha máscara de noite Que está no meu quarto Vou te colocar nos lábios O meu Carmex Ainda tens o teu? Muito bem Este é o do morango Vamos lá Deixa eu estar assim De modo grosseiro Que é para ir absorvendo durante a noite Então, já estás preparadíssima para dormir E fico muito feliz que já estejas muito mais relaxada Querida Então, agora vai descansar Vai-te deitar Pensa em coisas boas Se não conseguires adormecer Vê um vídeo de ASMR Que eu sei que te ajuda Ok? E Eu já lá vou dar-te um beijo De boa noite E levar-te um chá Ok? Então vá Até já Se entretanto adormeceres Arme bem Eu gosto muito de ti Até já Até já Tchau Tchau